Já diz o ditado, se é mais uma do DJ, já sabe que é hit, essa daqui é clima de vaquejada, chama filho, fale, eita forrazão, diferente de tu, sempre a frente, chama! Pior que cair de cavalo é não te ver, morenha, saudade de você, respeita a cachaça que hoje eu vou beber, no fogo lembrando de você, saudade da porra, no meu coração, sem tu não tem vaqueiro não, como é que chama na bota, sem tu minha vida, saudade da beijinha, volta a volta, Volta pro teu vaqueiro, volta pro teu galego, volta por teu galego Eita porra já, balança, balança, balança o varelo E ele desproduziu mais um artista E eu saí de calma, o velho não se vê Eu moro em uma saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No fogo olha essa dor de você Saudade da porra no meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota? Sem tu minha vida Saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Eita porra já E aí ele desproduziu mais um artista Volta, volta pro teu galego E aí 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 Obrigado.